Meu nome é Renato Killing Neve, sou sócio proprietário da Inove Academia. Já exerço há aproximadamente 30 anos a atividade de educador físico e muito próximo desse tempo em fisioterapia. Eu praticava esporte, era apaixonado por esporte e de alguma forma isso me influenciou. Entrando dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em um clube como professor de musculação e aquilo me motivou a continuar e eu continuo até hoje. A formação de educação física e fisioterapia se complementa. Elas de alguma forma estão interligadas. O ter feito na FEVALI colaborou muito até a integração dos dois cursos. E é com muita satisfação, eu posso dizer que eu me formei na FEVALI. E é com muita satisfação. A FEVALI. A FEVALI. A FEVALI. A FEVALI. A FEVALI. A FEVALI.